Ai, ai, que tranquilidade ficar aqui na minha casa Entrando aqui, tô de casa Peraí, Barbie, o que você tá fazendo aqui na minha casa, Barbie? Você tá invadindo aqui a minha propriedade privada? Ai, eu achei que a gente já tinha uma amizade Eu poderia chegar chegando Hum, eu tô achando que você tá com segundas intenções Você quer ser minha namorada, Barbie? Eu sou direto e reto aqui, entendeu? Ai, pera, pera, pera Ai, eu acho que... Eu acho que não Vem aqui, eu tenho uma surpresa pra você Nossa, olhando na minha cara, vi que eu era feio Motos lindas, Barbie Você gosta de motos? Eu adoro motos Você que trouxe elas pra cá? Sim, homem Homem-Aranha, você pode escolher qual você gostar mais Aquela ou essa? Já sei, já sei, eu tenho uma boa ideia pra descobrir Unidunite Salamemingue O sorvete colorido foi pra você Azul é minha Uhul Nossa, Barbie Essa moto é muito incrível É uma robôzona irada Mas aqui, pra que você trouxe essa moto aqui do nada pra minha casa? Olha, eu pensei que hoje a gente poderia ter um dia diferente Um dia de manobras Eu amo fazer manobras Manobras de moto? Peraí Você sabe fazer... Desafios Desafios? Legal! Tá, então a gente pode pegar essas motos e fazer alguns desafios já de casa Como, por exemplo, usar o telhado da minha casa Uou! Peraí Peraí Eu não consigo fazer isso não Ah, nem eu Muito bem, Barbie Eu já acabei caindo aqui da minha moto Mas você pode tentar Peraí Eu vou ser seu coach Beleza? Beleza Vem aqui Ah! Tá difícil sair do topo dessa casa, Barbie Eu tô batendo na minha moto Someone help Calma aí Agora eu vou conseguir Ok Perfeito, Barbie Aqui Tá, você só precisa chegar ali na bordinha e empinar Que a sua moto vai acabar dando uma empinada E ela vai pular em qualquer lugar que você quiser Entendeu, Barbie? É só você fazer isso Tenta ali Tenta ali logo Vai, vai, vai Ah, pera, 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 pera Mas e se eu não conseguir? Se eu quebrar essa super moto? Foi muito difícil conseguir Você não vai quebrar não É só empinar aqui, ó Vem vindo, vem vindo Empina Uou Assim, ó Ah, não consigo Eita, por favor, calma aí, vai Tem uma coisa que eu sou muito gol Você não sabe O quê? Em corridas Ah, já sei Então a gente pode postar uma super corrida entre eu e você Sim, até a B Um, dois, três, já Uou Uou Nossa, que salto épico Vai perder Tem outra rampa ali na frente, Barbie A direita Perdeu a rampa, Barbie Ah, eu perdi a rampa Nossa Peguei um beco Meu pai amado, Barbie Você Cadê você, Barbie? Eita Eu estou tentando Mas eu sou muito Eu vou vencer Você disse que era boa em corrida Eu venci a corrida Cheguei aqui na central dos caminhões Está tendo um protesto dos Estados Unidos, Barbie O quê? Deixa eu ver Aqui, está tendo várias placas com vários protestos Contra as motocas Porque eles querem acabar com os motoqueiros Só porque a gente fica fazendo Mas é tão gostoso ouvir esse barulho Você não acha? Não Agora a gente pode chegar aqui e fazer uma coisa épica Olha só, Barbie Eu vou tacar fogo nessa bandeira aqui Isso Assim a gente vai acabar com essa ideia deles Eu adorei, Homem-Aranha Exato Barbie, a gente tem que salvar o nosso taco aqui A gente tem que salvar as nossas motocas E fazer o maior desafio do mundo A única forma da gente mostrar para o mundo inteiro De que as motos são legais É a gente pulando de moto lá do topo do Mount Chiliad Sim, ótima ideia E tem que ter muita coragem, Homem-Aranha Você tem coragem? É claro que eu tenho coragem Barbie, nós vamos agora indo até lá Com o meu super nitro voador Quer ver? Uou! Caramba, Homem-Aranha Que eu pedi você Você pediu me ensinar a fazer essa caminhão Barbie, Barbie, Barbie Ah, quase que a gente caiu Quase Calma Eu não tenho muita segurança disso ainda não Barbie, pera aí Que eu estou aprendendo também Não, não, não Para isso Estou com medo Será que eu consigo parar Passar pela aquela manhoca ali? Não! Uou! Passei! Nossa, eu sou épico Isso foi incrível, Barbie Uhul! Será que eu consigo chegar no Mount Chiliad? Eu sabia fazer isso Minha Aranha sabia? É Barbie Cada dia que você vive com o Homem-Aranha É um aprendizado diferente Porque com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Agora a gente vai ter que ganhar muita altitude Para poder chegar lá no topo da maior montanha do jogo Mas e se acabar a gasolina? Acho que a gasolina não vai acabar não, Barbie A gente tem que rezar para isso não acontecer A gente vai cair nesse lago cheio de sumarão É verdade, Barbie Não pode ser Aqui Acho que a gente já está numa altitude boa, hein, Barbie? Calma aí Caraca, moleque Eu estou muito abençoado nisso, Barbie Eu estou até orgulhoso das minhas habilidades Estou tentando Ótimo Uou! Meu Deus Eu fui para cima Calma, eu vou voltar Chegamos Uhul! Gol freia Ah, não, minha moto Droga Não, você perdeu a nossa moto A nossa moto caríssima Cadê ela, Homem-Aranha? Não faço ideia, Barbie Olha só, tem uma pedra caindo Que loucura Ali, Barbie A nossa moto está aqui Cadê? Olha Nossa, graças a Deus Eu não perdi a moto para sempre Eu achei que eu tinha perdido essa moto De milhares de dólares Mas ela Ela não pega Pegou Pegou Agora a gente vai fazer o que mesmo? Pular daqui de cima, né? Hã? Ah, não, não, não Eu não quero Eu não quero Eu não quero fazer isso com a Barbie Não Calma, Barbie A gente fez o contrário A gente subiu aqui em cima Agora é só pular para baixo Vai dar tudo certo Tem uma É bem divertida ali, Barbie Está vendo? Não, não, não Olha essa altura Calma, Barbie Calma, olha Isso é super seguro Ok? Pode ficar super tranquila Bota o capacete aí Ih, não tem capacete, né? Não tem Vamos assim mesmo? Vamos, Barbie Vai dar errado Vai dar errado Cuidado Olha o tamanho dessa pedra Cuidado Nossa, véi Caramba Que bagulho doido, maluco Nossa, olha isso Olha isso Caramba A sorte que eu tenho nesse litro aqui Chegamos Eu estou viva Obrigado, Deus Tem um cara ali, tem um cara ali Tem um cara ali, tem um cara ali, Barbie Esse cara faz parte dos protestos contra as motos É ele que está organizando tudo isso Será, laranja? Exatamente Olha lá, ele está gritando Contra moto Protesto contra moto Diga não às motos Você viu isso? Espera aí Eu acho que a gente pode dar uma lição nele Toma aqui Pega esse bastão Você pode ir ali E dá-lhe uma pancada na cabeça daquele velho Ai, deixa eu ir de trás Fica bem Vou te espionar, Barbie Vai, 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 vai Aqui Ei, você Toma Toma, Barbie Yeah Diga as minhas motos Não, ele está vivo Ele tem uma arma Ele tem uma arma Yeah Isso, ele estava armado Bandido Viu, ele era um bandido Pessoal Essa foi mais uma vitória do Homem-Aranha e Barbie Eu espero que vocês tenham gostado E agora, para finalizar o vídeo com chave de ouro Barbie, me dá um beijão Hey, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget Yeah